Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esta aula. Olá, hoje nós estamos aqui na aula 59, aulas 59, lesson 59, desde já eu quero te convidar a descer o vídeo aqui abaixo e clicar no like, porque se você fazer isso, você vai estar ajudando o vídeo, e caso você não curta esse vídeo, eu vou saber que você não gostou dele, portanto, se você gosta das minhas aulas, então desce aqui, pausa o vídeo agora, desce aqui abaixo o vídeo e clica no like, você sobe novamente e aperta no play para nós iniciarmos a aula aqui, tá? Eu te espero. Beleza, então, a nossa aula é 59, nós vamos começar aqui com a puzzle, puzzle significa quebra-cabeça, esse brinquedo, essa brincadeira que nós costumávamos fazer quando criança, tá? O quebra-cabeça, puzzle, 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 puzzle. Ou aqui vai ter um pouco o som de a, portanto, puzzle, 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 sempre o l e o e no inglês, no final da sentença, da frase, vai ter o som de ou, por isso que nós falamos aí google, do, do e por aí vai, tantas outras palavras que termina com l e no final. Portanto, puzzle, puzzle, dolls, 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 boneca, dolls, bonecas, dolls, pronúncia bem simples, dolls, duas bonequinhas, tá? Plural, dolls, 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 a, um, stuffed, 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 seria aí, a, estofado ou pelúcia, tá? Ou seja, um animalzinho de pelúcia, a, stuffed animal, a, stuffed animal, a, stuffed, 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 você pode falar, stuffed, stuffed, stuffed. Mas, como tem o d no final, então, o d vai ter o som de r, então, stuffed, stuffed animal, porque tem uma, uma, uma vogal aqui, então, com a consoante, o d tem o som de r na pronúncia, portanto, a, stuffed animal, a, stuffed animal, stuffed, pronúncia solta, stuffed, com, quando tem a vogal aqui, então, a, stuffed animal, a, stuffed animal, a, stuffed animal, um bicho de pelúcia, a, stuffed animal. A, stuffed animal, um bicho de pelúcia, a, stuffed animal. A, kite, kite, desculpa, a kite, com T, kite, nesse caso aqui, uma pipa, ou uma pandorga, aqui em Cuiabá e Mato Grosso, nós falamos pandorga, tá? Os cuiabanos falam, ah, tem uma pandorga, então, dependendo da, do seu estado aí, você vai ver a pronúncia diferente aí, tá? Mas, por isso que nós, no curso aqui, temos a imagem, justamente para você não se confundir. Então, a kite, significa aí a pipa, ou o papagaio, dependendo da região, ou pandorga, dependendo da sua região ou estado aí, tá? Então, a kite, a kite, a kite, a kite, o i aqui, nesse caso, tem som de ai, normal. Então, a kite, uma pipa, ou uma pandorga, pandorga, ou um papagaio, independente aí, como que você entenda aí, tá? Aquele é aquele brinquedo que a gente pega no vento, caso você nem saiba, nem saiba o que é isso, tá? Mas a pipa, a pandorga, você pode pesquisar no Google que você vai ver o que se refere. Mas essa, é esse objeto aqui de brinquedo que as crianças usam, e que algumas colocam cerol na linha, né? Injustiça é isso. Então, a kite. Baloons. Sempre, na maioria dos casos, que tiver dois os aqui, vai ter o som de u. Então, baloons. Ba- baloons. 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 Balões. Baloons. 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 Bal- Bal- Baloons. 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 Ok? Baloons. Balões. Blocks. Blocks. Blocks são esses bloquinhos ou lego, como você bem preferir chamá-los. Blocks. 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 Portanto, blocks. Repita comigo. Blocks. Exatamente, isso aí. Blocks. Blocks. A skate. Board. A skate. Board. A skate. Prancha. Skate. De ó. De. A. Digamos, como se fosse esquiar, mas não é esquiar em si. Porque esquiar é skin. Mas skate significa você pranchar, andar, deslizar, skate. Então, ou seja, a prancha que desliza por conta das suas rodas aqui, tá? Então, board significa prancha, de madeira, skate por conta do ato de skate, de esquiar, de, digamos, skatar. Portanto, a skate, board. A skate, board. A helmet. Helmet, neste caso aqui, significa um capacete. A helmet. Seja capacete em si, de ciclista, capacete, tá? A helmet. Hel-met. O H aqui vai ter som de R, normal. A helmet. A helmet. 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 Beleza? Helmet. Head, fones. Fones em si. Fones. Head, cabeça. Então, fone de cabeça, ou seja, fone de ouvido. Headphones. Fones. Headphones. 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 Esse H aqui com som de R. Ou R mais estranho. Isso, agora perfeito. Headphones. O E e o A com som de E. Headphones. Headphone. O O aqui com som de O. Headphones. Bem discreto. Headphones. Headphones. Fones de ouvido. Headphones. A video game. Video. Note que esse D aqui vai ter som de R. Portanto, a video game. A video game. Ou seja, um video game. A video game. Video game. Game. Jogo de vídeo. Ou seja, um jogo de vídeo. Um video game. A 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 video game. He's using. Ele está usando. He's using headphones. ou seja, fones de ouvido to listen to listen, para ouvir sempre quando tiver o listen aqui, na maioria dos que eles ouvir música, ouvir alguma coisa, vai ser listen to, tá? então, que listen to, porque é ouvir então, he is using headphones to listen to music on, ou seja his computer ou seja, em ouvir em seu computador ele está usando fones de ouvido para ouvir música em seu computador he is using headphones to listen to music on his computer esse T aqui com som de R computer, esse O com um pouquinho de som de A computer computer e então, acontece o seguinte neste caso aqui, como você já ouviu, listen to music music on his computer ok? só aguarde um instante que eu estou recebendo uma ligação, é claro que eu não vou atender agora tá? mas he is using headphones to listen to music on his computer então, neste caso sempre quando você for usar aqui no caso listen to alguma coisa listen to music ou listen to alguma coisa tá? você vai usar o on depois ali na coisa que você estiver ouvindo seja 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 um equipamento um aparelho eletrônico tá? então vamos lá they always they always eles sempre wear usam they always wear helmets capacetes when quando they're riding quando eles estão andando their bicycle com suas bicicletas ou seja, com as bicicletas deles então they always wear helmets when they're riding their bicycles they always wear helmets when they're riding their bicycle ride vem de andar montar na bicicleta cavalo então ride they're riding riding é justamente porque está sofrendo a ação ou seja, estão andando estão executando aquilo ali por isso que se adiciona um ing no final então they always wear helmets when they're riding their bicycle então eles sempre estão usando capacetes ou eles sempre eles sempre usam capacetes quando eles estão andando de bicicleta they always wear helmets when they're riding their bicycles she's riding desculpa she's riding ela está andando a skateboard com um skate she's riding skateboard she's riding she's riding aqui está parecendo um homem na foto aqui mas aqui considera como ela she's riding a skateboard she's riding a skateboard ela está andando com um skate ou ela está andando de skate tanto faz she's riding a skateboard she's riding she's riding a skateboard ela está andando com skate she's riding a skateboard they're playing there vem de they are que é que significa eles são ou eles estão que neste caso cai melhor eles estão jogando a video game ou seja jogando em um video game eles estão jogando um video game ou seja eles estão jogando um jogo no video game they're playing a video game ou uma tradução bem fajuta digamos assim they're playing eles estão jogando game vem de jogo a video de um video ou seja eles estão jogando ou praticando um jogo de um video ou seja um video um jogo de um video eles estão jogando um jogo de um video seria uma tradução bem chata digamos assim mas neste caso eles estão jogando um video game they're playing a video game porque quando você imagina aqui a frase eles estão jogando um video game por exemplo they're playing a video game por exemplo dá a impressão que eles estão arremessando o video game quando na verdade jogando aqui é no sentido de brincar de jogar de brincar se eu for falar arremessar eu vou usar through mas isso é para a questão do outro vídeo e você provavelmente já aprendeu nas minhas aulas que eu já expliquei então they're playing a video game é no caso no ato de eles estão jogando brincando he had lost lost no sentido de perdeu had he had lost ou seja ele perdeu ele é o ato que ele perdeu uma coisa tá quando você não especifica uma data que você perdeu ou algo do tipo porque aqui só está falando que ele perdeu tá então você usa he had lost se você especificar uma data que você perdeu alguma coisa você usa só lost por exemplo i lost my computer eu perdi o meu computador ontem i lost my computer yesterday você vai usar só lost quando você não especifica a data quando você perdeu ou praticou algo você coloca o had aqui na frente tá então he had lost ou seja se eu for dizer que ele está perdendo se ele continua perdendo eu vou usar has he has been lost por exemplo ele tem perdido ele tem perdendo tá mas isso aqui é passando pra outra aula nesse caso foca aqui he had lost ele perdeu he stuffed palavra solta com a vogal aqui stuffed animal então ou seja um bicho de pelúcia his dele então ele perdeu o bicho de pelúcia dele but but mas he found he ele found it found it nesse caso achou found achou o que? o it está concordando com ele com o bichinho de pelúcia então he had lost his stuffed animal but he found it ele perdeu o seu bicho de pelúcia mas ele achou ele encontrou ele he found he had lost his stuffed animal but he found it found it o d com um pouquinho de som de r por causa do i aqui no final então he had lost his stuffed animal but he found it The egg broke, the egg broke when it fell on, fell, fell on the floor, tá, desculpa aí. The egg broke, o ovo quebrou, broke, quebrou, egg, ovo, the egg broke, when, quando, quando, nesse caso, ele, por quê? Porque aqui é um verbo, o verbo cair, que tá no passado, fall, cair, fell, nesse caso aqui, caiu. Então, the egg broke when it fell on, note que a consoante com a vogal se unem, falando, fell on, fell on, tá, caiu sobre o chão, the floor. The egg broke when it fell on the floor, the egg broke when it fell on the floor, o ovo quebrou quando caiu no chão, ou quando ele caiu no chão. The egg broke when it fell on the floor, ok? I just painted this toy. Sempre quando você ver aqui um verbo no passado e com just, vai traduzir acabou, acabei de fazer alguma coisa, tá? I just painted this toy. Eu acabei de pintar esse brinquedo. Painted, painted. I just painted. Eu acabei de pintar. Eu terminei agora, eu acabei de pintar esse brinquedo. This toy. I just painted this toy. I just painted this toy. Eu acabei de pintar esse brinquedo. Opa, fugiu aqui. Eu acabei de pintar esse brinquedo. I just painted this toy. This toy. This toy. Not this. She's about to throw the flowers. Sempre quando você ver o verbo to be mais o about, que é she's about, I'm about, you're about, Vai significar aí, eu estou preste, ou ela está preste, ou você está preste. She's about, ela está preste, to throw, note que eu acabei de falar para você, throw, jogar, de arremessar. Ó, throw. Então, she's about to throw the flowers, as flores, the flowers, as flores. Então, ela está preste a jogar as flores. She's about to throw the flowers. About, é igual aproximadamente, aproximado. Então, ela está preste. She's about to throw the flowers. She's about to throw the flowers. Flowers. Are you hungry already? Already. Já. Ou, all. A L vem de all. Tudo ou todo. Ready significa pronto ou pronta. Então, already significa tudo pronto ou já. Então, are you hungry already? Que significa você já está com fome ou já está com fome. Você já está com fome? Are you hungry already? Você já está com fome? Você já está com fome? Ou, você já está com fome? Are you hungry already? Already. Are you hungry? Você já está com fome? Are you hungry already? Você já está com fome? Beleza? They just climbed. Climbed. No ato de subir ou escalar. Up. Escalar para cima. Então, they just. Por quê? Just. Para dar o ênfase que acabou de escalar. Então, eles acabaram de subir a montanha. They just climbed. Climbed. É a pronúncia sozinha. Quando tem a vogal, o D vai ter o som de R na maioria dos casos. Se tornando climbed up. Climbed up. Climbed. 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 Climbed up. They just climbed up the mountain. They just climbed up the mountain. Just climbed out. Just climbed out. Just climbed out. Climbed. 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 They just climbed up the mountain. Então, they just climbed up the mountain. A aula muito interessante aí. Né? então é isso, antes de você fechar esse vídeo você já deu o seu like, se você ainda não deixou o seu likezinho no começo, essa é a hora vá aqui abaixo e clique em gostei outra coisa que eu quero pedir para você, se você não é inscrito ainda neste canal inscreva-se, porque toda segunda-feira às 8 horas da noite eu posto aula nova, vídeo novo aqui, então é muito interessante que você me acompanhe, e caso você já tenha me acompanhado há bom tempo e tenha gostado das minhas aulas, agora eu vou estar lançando o meu curso de inglês, o Jackson Roger 1.0, curso de inglês Jackson Roger 1.0, o link para a descrição, o link está aqui na descrição desse vídeo onde você vai ter um formulário para você digitar o seu nome e e-mail para eu mandar para você a informação do curso quando que vai sair a turma, os valores a data da inscrição ainda vai sair nesse ano 2017 agora daqui a 10 dias, no mês de julho no dia 10, então corre aqui, as vagas serão limitadas, deixa o seu e-mail, seu nome, caso caso você queira estudar comigo aí, você tenha acompanhado minhas aulas, sabe do meu método, minha metodologia, do meu curso então, as aulas serão através de vídeo-aulas, como essa aqui, porém nós estudaremos textos avançados em inglês, tá? Fora também as expressões que nós vamos estudar no decorrer do curso, serão seis meses de curso, vai ser um curso muito bacana, a plataforma já está criada, você vai ter aplicativos programas para fazer memorização, estudar memorização, então vai ser um curso muito bacana, eu espero que você seja meu aluno lá, as aulas no YouTube aqui continuarão gratuitamente também, toda segunda-feira eu continuarei postando aula aqui também, mas se você quer estudar comigo, fazer parte da família Jackson Roger, fazer parte do meu curso de inglês Jackson Roger 1.0 que eu vou estar lançando, seja muito bem-vindo, clique na descrição desse vídeo, no formulário e inscreva-se lá para você receber maiores informações. Portanto, professor Jackson Roger, see you, bye bye.